Boa tarde, Rodrigo Julião. Obrigada pela presença aqui na Boca News TV. E para começar, eu gostaria de saber quais foram os avanços do AAB Santos nesses últimos três anos, tendo você como presidente. Primeiramente, agradeço o convite para participar do programa. Agradecer também sempre a toda a minha diretoria, todo o pessoal que vem ajudando a gente nas coordenações. E um dos maiores avanços que eu vejo da subseção de Santos hoje, a subseção de Santos é uma referência não apenas para o estado de São Paulo, mas para o Brasil. A subseção de Santos, atualmente, ela conseguiu restabelecer o contato direto com os três poderes. Para você ter uma ideia, todos os projetos nossos que foram levados ao Poder Legislativo, que envolvem não apenas a classe dos advogados, mas também a sociedade, foram aprovados todos por unanimidade. Então, é uma conquista da valorização da advocacia, não apenas para o Poder Legislativo, mas para a comunidade. Projetos voltados à sociedade, isso é muito importante. A advocacia tem uma função institucional prevista em lei e na Constituição Federal e a subseção de Santos vem fazendo valer essa nossa missão, a missão de resgatar o diálogo, a missão de ajudar o próximo e, com certeza, valorizar cada vez mais a profissão do advogado. Você comentou na sua primeira fala a questão dos projetos que foram todos aceitos por unanimidade. Eu gostaria que você citasse algum desses projetos. O que teve maior destaque, sem dúvida nenhuma, foi a questão da criação do novo convênio com a Prefeitura Municipal de Santos. Para você ter ideia, o antigo convênio não previa atendimentos específicos nos bairros carentes. Então, atualmente, nós conseguimos levar assistência jurídica gratuita em qualquer lugar de Santos. E também da valorização do advogado. O convênio antigo tinha uma tabela totalmente desatualizada, nós conseguimos um reajuste de 20% na remuneração. Então, é uma valorização dos honorários, é uma valorização do trabalho do advogado. E, com relação aos honorários também, no convênio antigo, o advogado tinha que trabalhar 3, 4 anos até o final do processo para receber a sua remuneração. Uma remuneração que não era condizente com o trabalho realizado e atrasada. Hoje em dia, ele recebe 50% logo na sua nomeação e os outros 50% no final da ação. Criamos o escritório compartilhado. O ingresso do jovem advogado no mercado de trabalho tem um custo muito alto, porque o processo demora muitos anos para ele receber algum dinheiro, em especial a verba sucubencial. E, por outro lado, tem o custo no dia a dia do escritório. Então, conseguimos hoje montar a sala de atendimento dentro da própria subseção de Santos, com toda a estrutura, com privacidade, com impressão, digitalização, secretária, impressão. E, para nós, o fato que a subseção de Santos é a segunda subseção do Estado, é uma subseção que é liderança e referência, não apenas para o Estado, mas para todo o Brasil. E aqui, com certeza, na Baixada, estamos fazendo os projetos que estão se estendendo às demais subseções da região. Fato esse que muito nos orgulha. E quais são, hoje, quais são os principais desafios da OAB? Olha, a questão dos principais desafios é continuar no combate à concorrência desleal na advocacia na região. Isso é um problema muito grave que nós temos, não apenas aqui na Baixada, mas no Estado de São Paulo. Então, nós criamos uma comissão específica de combate à concorrência desleal, que ataca e prejudica, inclusive, a população mais vulnerável, no caso dos idosos, pessoas que têm pedidos de revisão de aposentadoria. Então, nós temos uma comissão importantíssima sobre esse assunto, que vem no dia a dia. Temos 32 processos em andamento, para você ter ideia. Alguns, inclusive, já com ofícios ao Ministério Público, com propositura de ações civis públicas. E nós temos que avançar nesse combate à concorrência. Falando das eleições da OAB, o senhor vai tentar, agora em novembro, a reeleição. Por que se candidatar novamente? E quais são as principais propostas da Chapa 2? O motivo da minha candidatura é por causa do grupo. Nós temos um grupo, que é um grupo de advogados militantes, é um grupo de advogados atuantes, é um grupo de advogados que militam e sabem o dia a dia da advocacia, das dificuldades. E esse grupo acabou escolhendo o meu nome para continuar mais o mandato. Eu sou contra o terceiro mandato, entendo que, nesse momento, a reeleição vai ser saudável para dar continuidade aos projetos que temos em andamento. Temos projetos em andamento com poder judiciário, com poder executivo, projetos que envolvem a sociedade de Santos, que não podemos voltar atrás. Então, é importante a renovação que foi feita há três anos atrás tenha ainda um tempo a mais para terminar os projetos e, com certeza, deixar cada vez mais a OAB mais forte, porque todos nós temos muito orgulho de ser advogado. Muito obrigada, Rodrigo, pela presença. Espero vê-lo mais vezes aqui na live. Eu que agradeço mais uma vez. Um grande abraço a todos. Queria só pedir aqui, finalizar pedindo para que a advocacia, que a sociedade, se intere com relação a essa eleição do dia 18. A importância dessa eleição, não apenas para a advocacia, mas para a sociedade. E, com certeza, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nas nossas propostas, estão tudo lá no site www.oabaindamaisforte.com.br. Vai ser um prazer tê-los conosco. Agradecer todo o apoio, todo o empenho de não apenas minha diretoria, de todas as pessoas que trabalham hoje em dia na nossa subseção. E agradecer, e principalmente dizer que eu, cada dia mais, tenho mais orgulho de ser advogado. Obrigado. Obrigado.